Era mais ou menos, depois de algum ano também tinha... Isto saiu! Um, dois! O simbidi, prum, pu, utandum, at aurum, en vat, purga mentem, purga carne, purga anima. Ida é. A noiva, para se livrar dos maus augúrios, envia para trás das costas um punhado de sal. Púbito Gaios é igual Gaia. Onde for Gaio, eu serei Gaia. Poderão agora dar um beijo. Então, vamos ao beijo. Aplausos 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 Obrigado.